Você já entrou num restaurante não vegano, tradicional, e pediu um prato vegano? Você ficou com medo? Você chegou a dizer que tinha alergia à lactose ou a qualquer tipo de proteína animal pra ter certeza de que o seu prato viria vegano? Vamos bater um papo sobre isso, porque tem alguns aspectos aí interessantes sobre esse assunto. Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento Veg. Por favor, eu posso fazer o meu pedido? Isso? Eu vou querer esse prato aqui, mas ele não tem nada de origem animal não, né? Tá, é, não, leite, não tem leite também. Não? Ovos, não colocam nenhum caldo de galinha, caldo de carne, nada, não? É, ó, eu tenho alergia, hein? É, é, se eu comer uma coisa dessa, eu caio morto aqui. Você já falou isso? Seja sincero, se você é vegano, diga que você já falou, que você tinha alergia. Pois é, sabe que no último restaurante que eu estive, quando eu abri o cardápio, dizia assim, inscreva-se no canal Momento Veg, curta esse vídeo, compartilhe, claro, deixe seu comentário, porque é muito importante e você dá aí uma prestigiada no conteúdo que eu trago pra vocês. Pô, será que um dia eu nunca vou encontrar isso? Vamos lá! Lá nos primórdios, eu já fiz isso, eu entrava num restaurante e falava, olha, eu quero esse prato aqui, né? E era difícil encontrar restaurante vegano, hoje em dia dá até pra ir, mas mesmo assim, se você for num restaurante acompanhar pessoas ou tá numa cidade que não tenha, é fato. A gente ainda vive num mundo que a grande maioria é de restaurantes que não são veganos. E aí eu fazia isso, pegava lá o prato e no final eu dizia, olha, eu tenho alergia, se vier alguma coisa, toma cuidado, se vier alguma coisa com leite, se vier alguma coisa com ovo, eu tinha alergia a tudo pra ele. O cara falava, nossa, esse cara é estragado, né? Aí, vegano. E aí aconteceu que durante um período que eu fazia isso, eu percebia que eu perdi uma grande oportunidade de explicar pra pessoa o porquê que eu não comia, porquê que eu não queria aquilo. E comecei a parar de utilizar esse argumento. Eu não tô dizendo que tá certo ou errado, tô aqui comentando com vocês. Então, eu mudei, eu comecei a fazer o pedido mais ou menos assim. Ô grande! É, eu falo o grande, minha esposa sempre fala, que o grande? Às vezes o cara é até menor que eu, eu sou baixinho, fala, você tá chamando o cara de grande? Bom, vamos lá. Ô grande, já escolhi aqui, você me dá uma mão? Esse prato aqui vem alguma coisa de animal? É, tipo leite, ovo, manteiga, nada, cara, nada. Ó, eu vou te dizer, é porque já faz muito tempo que eu não como nada disso, cara. É, é, não, por questão minha mesmo. Tipo, não me sinto bem, não é algo legal. Então, eu vou pedir, eu sei que você vai com carinho pedir lá pro pessoal pra tomar cuidado pra que esse prato, você tem? Teria como você confirmar lá? Isso, valeu, obrigado. Tá, eu exagerei aqui, talvez ele conversando ia ficar mais fácil. Mas eu mostro que é uma vontade minha de não comer e que é algo que eu venho fazendo há muito tempo. E mostro pra ele que ele é meu parceiro, né, que eu não tô em guerra com ele. Que, ô, vem aqui, me ajuda, me dá uma mão. Então, isso faz com que eu tenha a oportunidade de falar com ele sobre o assunto. E muitas vezes ele volta e me responde assim, ó, vou fazer a voz dele. Ô, chefe, não tem nada não, hein? Ó, tô tentando imitar a voz. Ô, chefe, tranquilo, esse prato aí pode comer, sim. Pô, e você não come? É você... É, eu sou vegano, cara, é. Mas por que você é vegano? Ah, pô, eu tava um dia comendo, adorava, cara, ó. Eu entendo muito que eu adorava, comia carne pra caramba, mas aí um dia eu tava comendo, vi o animal, eu sei que você vai achar bobagem e tal. Não, não vou achar não, chefe, imagina. Porque aí ele quer, né, você criou um vínculo. Então, cara, eu tava comendo e, sabe, parei, não me sinto bem. E, pô, que legal que esse prato aí não tem. Podiam fazer outros, hein? Podia até colocar. Quando o prato não é e eu peço pra tirarem, eu comento, olha, eu tô olhando pro cara como os caras existissem. Eu falo, pô, podia deixar isso no cardápio, né? O que você acha? E aí eu aproveito até pra, de repente, chegar no chefe ou ele falar pro chefe lá pra criar um novo prato, não porque eu tenho alergia, mas por um outro motivo. E talvez pra atender uma crescente demanda de pessoas que vão entrar nesse restaurante pedindo por produtos ou por opções veganas. Eu tô olhando, parece que tem um cara aqui. por opções veganas por conta dessa nossa postura, dessa nossa nova visão. Tá aí. É uma coisa que mudou ao longo do tempo. E eu vou tentar lembrar coisas que eu fazia lá no passado. Vamos ver se minha B12 me ajuda pra trazer pra vocês que eu ajo de forma diferente. Sempre lembrando que não tenho certo, não tenho errado. É um papo aqui que eu tô tendo com vocês e quero muito saber a tua opinião. Então vai lá, escreve. Não tem nem polêmica aqui, né? Vai, se bem que às vezes a gente acha polêmica, mas eu quero saber. Gente, valeu demais. Até o próximo vídeo. Ah, você não se inscreveu ainda? Clica aí, se inscreve. Faz parte desse nosso time aqui no Momento WEG. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho